Eu cumpro uma missão dolorosa de comunicar esta casa que faleceu neste último domingo na cidade de Frei Paulo, o ex-prefeito daquele município, Manuel Soares de Sousa, meu querido amigo, grande líder político, que deixou o povo do seu município órfão de uma liderança em contexto que cuidava, não só quando estava no poder, também fora dele, dos interesses, das aspirações mais legítimas do seu povo. Político combativo e corajoso, competente, nasceu no município de Itabaiana, mas ainda jovem chegou a Frei Paulo, município vizinho, onde trabalhou como carteiro, foi motorista de caminhão e já no início dos anos 70, iniciou sua militância política como secretário do município entre os anos de 1977 e 1982. Em 1988, Soares se elegeu prefeito pela primeira vez, com voto do povo, principalmente das camadas Boaional e kindergarten. Obrigado.